A estratégia do sistema estava muito bem montada. O dono do tanque podia até escapar, mas ele nunca ia ter coragem de voltar lá. Só teve um problema. Quem treinou o Matias fui eu, parceiro. Ele não ia largar o osso até encontrar aquelas armas. Só podia dar merda. É o senhor que é o dono? Sou eu, sim. O senhor vai me dizer agora onde é que estão as armas da delegacia? Que arma de delegacia? Eu não sei de arma nenhuma, não, porra. Não sei de arma de delegacia. Onde é que estão as armas? Eu não sei, porra, de arma. Eu tô falando, porra. Onde é que estão as armas? Que arma? Eu não sei. Vamos negociar, porra. Eu não sei de arma. Escuta aqui, ô vagabundo. Eu quero saber onde é que está a porra da arma. Eu não sei de arma, porra. Fala, porra. Fala, caralho. Fala, porra. Eu não sei, porra. Eu tô te falando que eu não sei, porra. Vamos trabalhar ele, gero. Vamos trabalhar. Porra, tá demorando muito essa merda. Eu vou ferir logo essa porra. Vem longe. Tá foda, zero. Um cara não vai falar. Ele não sabe nada. Não tem. Você não quer cooperar, não? Bota ele no saco de novo, bocão. Que porra é essa, Rocha? Tá maluco, porra? O cara é o dono do morro e é meio da porra das armas, rapaz? Parabéns. Excelente trabalho do Bop, capitão. Era em cima dele que a gente estava atrás, não é não, plano? O que tá acontecendo, Fábio? Com pena de vagabundo, Matias. Bocão, tá tu aí? Dá isso com o dono que eu vou ter uma conversinha com o coronel Fábio. Porra é essa, coronel? O que que tá acontecendo? Eu tô sentindo um cheiro de merda. Você vai fazer o seguinte. Você vai me ligar até mais tarde. Vai me passar o nome e o número do X9. E eu quero isso pra hoje. Parou! Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Tu matou ele, porra? Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, caralho. Marreco, marca 15 minutos. Informa-se o período do dia, essa porra. Fala que essa bala veio da puta que o pariu. E aproveita e fala que eu e o comandante Fábio não estávamos presentes no local, certo, Fábio? Vamos embora, porra. Tchau, tchau.